Como funciona essa estrutura e o que eles recebem como representantes públicos? Primeiro, vamos falar sobre o salário. Os deputados federais e senadores no Brasil recebem um salário fixo mensal de aproximadamente R$ 39.293,30. Esse valor coloca nossos representantes entre os parlamentares mais bem pagos do mundo, levando em conta o custo de vida do país e a média salarial da população. Agora vamos falar dos benefícios. Além do salário, os deputados e senadores recebem uma série de benefícios adicionais, como ajuda de custo. Para despesas extras no início e final do mandato, eles recebem um valor equivalente a um salário a mais. Cota para o exercício da atividade parlamentar. Essa cota varia de acordo com o estado de origem do parlamentar e pode chegar a aproximadamente R$ 45.600 por mês. Ela cobre despesas com transporte, alimentação, passagens aéreas, aluguel de escritórios e muito mais. Auxílio-moradia. Caso o parlamentar não utilize um apartamento funcional em Brasília, ele recebe um auxílio-moradia que chega a R$ 6.000 mensais para custear sua hospedagem. Verba de gabinete. Esse é um valor destinado a pagar os salários de assessores e pessoal de apoio, que pode passar de R$ 101.6675 por mês. E sobre as férias. Os deputados e senadores no Brasil têm 60 dias de recesso por ano, que são os chamados recessos parlamentares. No entanto, eles costumam ainda tirar alguns dias extras, especialmente nos períodos eleitorais ou de campanhas. E sobre a carga horária de trabalho. A carga horária dos deputados e senadores pode parecer leve comparada ao trabalho comum. Em geral, eles trabalham de terça a quinta-feira. E mesmo nesses dias, muitas vezes, a presença é mais forte nas tardes para sessões e votações. Muitas vezes, o trabalho oficial acaba se limitando a três dias por semana, com algumas reuniões de comissões, discussões e audiências nos outros dias. Então, para recapitular. Salário fixo de aproximadamente R$ 39.293,2. Benefícios que incluem ajuda de custo, auxílio-moradia, verba de gabinete, entre outros. Férias prolongadas, com 60 dias de recesso e ainda algumas folgas extras. Trabalho normalmente de terça a quinta, com flexibilidade nas atividades. Esses números e benefícios mostram como é diferente o mundo dos parlamentares em comparação à vida dos trabalhadores comuns no Brasil, que muitas vezes têm uma carga horária maior e benefícios bem mais limitados. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido.